Você acompanha agora o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Todas as informações aqui do Parlamento Paulista. Começa agora o Jornal da Rede Alespe. Jornal da Rede Alespe. Muito bem, gente. Olha só, muita informação, tudo o que acontece aqui no Parlamento. E vamos levar aqui, como vocês já acompanham, diariamente a entrevistas com parlamentares, especialistas, não é, Julie? De vários setores. Os debates têm muita entrevista, muita coisa interessante hoje. Muita coisa interessante. A gente leva, então, todas as informações para você que está em casa. O que melhor acontece aqui no Brasil, no mundo e, claro, aqui no Parlamento Paulista. E vamos dar uma conferida na programação da Assembleia Legislativa de São Paulo desta sexta-feira. Às duas e meia da tarde, oitagésima sétima sessão ordinária, expediente. E às cinco da tarde, um ato solene em defesa dos aposentados e dos pensionistas. E olha só, desde as nove horas da manhã até o meio-dia desta sexta-feira, a Estação Consolação da Linha Verde está recebendo a campanha de tripla vacinação gratuita. Ela é promovida pelo metrô em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Faculdade de Saúde Pública da USP. É isso mesmo, Jeremias. Serão disponibilizadas vacinas contra a influenza, a gripe, a SCR, que é contra sarampo, cachumba e rubeula, e a VOP, vacina oral de poliomielite. A aplicação está sendo oferecida para os passageiros que levarem suas carteiras de vacinação, seguindo diferentes recomendações para cada tipo de imunizante. A influenza, a partir do sexto mês de vida, liberada para todos os públicos, pessoas que já tomaram uma dose do mesmo imunizante em 2020, não precisam. E olha, a vacina contra o sarampo, cachumba e rubeula é aplicada de maneira geral, mesmo para aqueles que já tomaram todas as doses requeridas entre 20 e 49 anos de idade. As pessoas com menos de 20 anos devem comprovar na carteira o recebimento de duas doses anteriormente, enquanto aquelas com mais de 49 anos devem ter recebido uma aplicação. Tomou todas as vacinas, Júlia? Minha carteirinha está em ordem, acho. A gente sempre fica na dúvida, né? É sempre bom levar num posto de atendimento para conferir, né, Jeremias, se está tudo em ordem. Às vezes a gente esquece, provavelmente os mais velhos, né, Jeremias? Nós esquecemos. Cadê a carteirinha toda? Por isso, olha, é importante, guarda sempre a carteirinha, principalmente das crianças, dos bebês, com todas as datas, é muito importante. E olha só, a gente está com muita informação e agora a gente vai a um giro com os nossos repórteres, Júlia. É isso mesmo, quem fala com a gente agora é o nosso apresentador e repórter, Sérgio Everton. Olá, bom dia, Jeremias, bom dia, Júlia, bom dia aí também aos nossos telespectadores e ouvintes da nossa rede, a Lespe. É, estou vendo aí, tem que cuidar, viu, tem que estar em dia com essa carteirinha aí de vacinação, viu, Jeremias e Júlia? É isso mesmo, a sua tá corretinha, tá certa? Tem que, é, até porque, né, esse momento que a gente vive aí desse coronavírus, a gente não pode esquecer também, né, das outras vacinas, né, para serem tomadas aí como a polio, né, da paralisia, com várias vacinas, tem que estar em dia, tá? Independentemente do coronavírus, né, ou não, tem que se vacinar, se proteger de outras doenças, né, que são acometidas aí durante também essa pandemia que a gente está vivendo. Tem que tomar muito cuidado, tem que estar alerta e se vacinar. Bom, é, vou falar do plenário aqui, né, eu furo sempre o plenário, tô sempre aí atento e essa semana nós tivemos aí, né, Júlia e Jeremias, esse feriado na segunda-feira e tivemos, começamos a primeira, tivemos a primeira sessão na terça-feira, né. É, essa semana não, por enquanto, não teve ainda, né, projetos de lei para serem discutidos, debatidos, né, enfim. É, então, a semana toda foi mais, é, os deputados usaram muito a tribuna, viu, Jeremias? Jeremias está acostumado, porque também cobre junto comigo, né, Jeremias? O plenário, os deputados usaram bastante, pois é, os parlamentares usaram bastante aí a tribuna, né, para falar de seus temas, né, são temas aí gerais, temas livres, os deputados podem abordar todo tipo de assunto, né, assuntos também de interesse aí da população aqui do estado de São Paulo, né, Então, essa semana foi um pouco curta, né, e não tiver, semana que vem, com certeza, deve estar mais agitado aí o plenário, né, devem entrar os projetos para serem discutidos, enfim. E os deputados, é, colocaram muito essa semana, no pequeno e no grande expediente, viu, Júlia e Jeremias, a questão da alíquota previdenciária, né, a reforma previdenciária, né, que foi aprovada, todo mundo sabe disso há pouco, é, dos aposentados, né, e também um outro assunto, é, debatido também, falado na tribuna, foi o combate, né, a homofobia, que foram destaques, então, praticamente essa semana toda, no plenário, no nosso plenário, aí, Juscelino Kurchek, né, Então, esse decreto sobre a contribuição previdenciária dos aposentados, né, e o combate também à homofobia nas escolas, foram os principais assuntos na tribuna. A reforma previdenciária aprovada, né, a gente se lembra aí, você se lembra, Jeremias, Júlia, na Assembleia, em março, né, ela estabeleceu, entre outros itens, o pagamento da alíquota previdenciária, ou seja, aquela discussão que houve, né, a deputada, inclusive, Janaína Pascoal, ela, ela recebeu, né, essa semana, ela estava na tribuna até falando, né, falou ontem disso, muitos e-mails, né, das pessoas cobrando a questão da alíquota lá, que era de 12% e tinha passado para 14%, né, enfim, ela, ela explicou bastante às pessoas que não foi bem assim, ela, né, tentou ajustar isso de uma maneira, mas, né, os contribuintes acham que isso não está acontecendo, né, então, o pagamento da alíquota previdenciária dos aposentados, é, que recebem acima, né, do teto do INSS, né, que a alíquota vai incidir. O decreto 65.021 de 2020, publicado em junho, ele permitiu também a contribuição previdenciária nos proventos dos aposentados. Foi onde, né, nesse item que a deputada, né, foi, bateu tanto ontem falando em relação aos aposentados, né, que ganham aí entre um salário mínimo e o teto do INSS. Então, essa alíquota, segundo a promessa pela reforma, ficaria, não teria alteração, não passaria de 12%, que é a alíquota de 12%, para 14%. Foi essa a discussão, né, ontem no plenário. A deputada, ela, inclusive, criticou o decreto, né, ela disse que quando foi aprovada a reforma, foi dada a garantia de que quem ganhasse menos, né, Jeremias e Juli, que o teto, né, não teria aí nenhum desconto. E parece que não foi realmente isso que, né, aconteceu. O decreto foi visto aí pelo deputado, que logo em seguida assumiu a tribuna, o deputado Carlos Gianazzi, como injusto, né. Segundo ele, a pessoa já contribuiu, né, Júli e Jeremias, com a Previdência durante todo o seu tempo de trabalho e, segundo ele, não pode aí continuar pagando o resto da vida uma aposentadoria que ele já pagou. Palavras do deputado Carlos Gianazzi, né. Outro assunto também abordado ontem no plenário foi a questão da ideologia de gênero, né. Foi abordado lá pelo deputado Tenente Nascimento, né. O deputado falou da DIC, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, né, que se encontra aí no Superior Tribunal Federal. O deputado Tenente Nascimento, palavras do deputado também, abre aspas, né, dele, a ação direta de inconstitucionalidade tenta impor uma ideologia de gênero, né, nas escolas e ele é totalmente contra, né, essa situação e o ministro Luiz Fux parece que retirou, parece não, retirou, né, essa pauta, retirou a ação, né, que seria, queria acontecer na próxima semana, né, o que foi visto aí pelo deputado como uma vitória, né, da família brasileira. Então, o deputado, né, e outros parlamentares, né, o deputado, a gente tem que lembrar, o deputado também faz parte, né, da igreja, então os pastores são contra, né, essa questão da ideologia de gênero, né, nas escolas, de ter que ensinar sobre essa questão toda, vamos dizer assim, né, sexual, falando no popular, né, então para o deputado ele acha que nas escolas tem que se aprender português, né, matemática, enfim, as matérias, né, ele disse isso ontem no plenário, que são curriculares nas escolas, né, e o deputado Gianazzi, inclusive, ele discordou do colega, né, discordou do Tenente de Nascimento, porque na realidade, segundo o deputado, a dia, ela pede a introdução, né, no plano nacional de educação, mas sim no combate à homofobia, né, então houve ali um pouco de discussão entre os dois ontem, mas chegaram, né, a um acordo, eles se dão muito bem, né, o deputado Nascimento e o Carlos Gianazzi não têm esse problema, aliás, todos se dão muito bem na nossa casa de leis aí, os 94 deputados, mas, né, é um momento ali no plenário de se falar de ir à tribuna, mas também, né, concordar e discordar, isso é normal, né, numa casa de leis, isso aí não tem problema nenhum. E o deputado foi contra, porque, para ele, né, segundo o deputado, não é a questão da ideologia de gênero em si, né, o combate à homofobia, né, e ele diz que milhares aí de pessoas são mortas no Brasil e são discriminadas, né, Jeremias de Julio, por conta da sua orientação sexual. Então, o deputado discordou de análise do deputado Henrique Nascimento, dizendo que essa radicação direta de inconstitucionalidade não é em relação, né, à ideologia de gênero nas escolas, e sim, né, como eu disse há pouco, à homofobia. Mas, eles se entenderam, depois terminou tudo normal, sem problema nenhum, né, para o Janásio, segundo o que eu estou dizendo agora, ele disse que é disso que se trata, e não da questão do gênero, né, da ideologia de gênero, né, mas terminou depois o pequeno expediente, né, tudo bem, sem problema nenhum. Então, essa ação, né, ela foi aí tirada da pauta do Superior Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux, para ser, né, a melhor estudada, enfim, poder ter uma interpretação e um entendimento melhor em relação a isso, ok? É isso que eu tenho para falar hoje, foi o que aconteceu ontem, no plenário aí da nossa Assembleia Legislativa, né, hoje, sexta-feira, o plenário volta na segunda-feira, num horário, né, sempre normal do plenário, que é a partir das duas e meia da tarde. É isso, é isso que eu tenho para falar, Jeremias e Julie. Sérgio, muito obrigado pelas suas informações, aí atualizando as últimas notícias do plenário, Juscelino Kubitschek e Sérgio Everton sempre em sintonia aí com as principais notícias, não é, Julie? Aqui do Parlamento. É isso mesmo, Sérgio Everton, que acompanha diariamente, como você, né, Jeremias, as longas horas, às vezes, de plenário aqui no Palácio 9 de Julho. Pois é, Sérgio, tem ainda o orçamento, que é um dos projetos, praticamente o projeto mais importante a ser aprovado aqui no Parlamento Paulista, e a gente sabe que todos aí estão bem de olho, acompanhando, vai ter muito debate pela frente, e você vai poder acompanhar aqui diariamente com a nossa equipe de jornalismo. Mas vamos a mais notícias, olha só, na sala de reuniões do prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, líderes representantes dos bairros Santana e Santa Olímpia, agradeceram ao deputado Roberto Moraes, do Cidadania, ao prefeito, ao secretário municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba, pela conquista do asfalto da vicinal de acesso aos bairros. E a concessionária Aeixo, responsável pela duplicação da rodovia Hermínio Petrinha, SP308, atendeu ao pedido do grupo liderado pelo deputado para executar, então, as obras sem custos ao município, ainda que se trate de um trecho vicinal pertencente ao município e que não faz parte da área da concessionária. E a pavimentação da vacinal soluciona um entrave, que seria o acesso das comunidades dos bairros de Santana e Santa Olímpia à rodovia durante as obras de duplicação e construção da praça de pedágio, já que o único acesso da população seria por uma estrada de terra. Um benefício adicional foi o encurtamento da distância entre os centros do município e os bairros. Garantir a segurança e a facilidade de acesso dos moradores sempre foi o meu objetivo, destacou o parlamentar. Muito bem, vamos de entrevista agora, é isso. O Jornal da Rede Alespe vai agora conversar com o médico otorrino-laringologista Jamal Azan. Ele vai falar para a gente sobre o significado do novembro laranja. Bom dia, doutor Jamal, bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Então, a gente já abre o nosso papo dessa manhã de sexta-feira, perguntando, então, pedindo para o senhor explicar para os nossos ouvintes sobre essa questão do novembro laranja, sobre essa questão do zumbido no ouvido e o quanto é importante a prevenção. Júli, Jeremias, todos os ouvintes, espectadores, telespectadores, é um prazer enorme estar com vocês. Sim, nós lançamos campanhas no mundo inteiro de conscientização sobre situações em saúde que impactam muito na vida das pessoas. E uma das situações mais complexas da medicina é o zumbido no ouvido. Por isso, o novembro laranja é um mês de conscientização sobre o zumbido. O zumbido no ouvido é uma sensação sonora. significa que a pessoa está, sim, verdadeiramente ouvindo um barulho no ouvido. Só que esse barulho, ele não veio no ambiente, ele não veio de fora, ele não foi criado por ondas mecânicas sonoras. Esse barulho, que chega no cérebro da pessoa, ela identifica como um barulho, mas esse barulho foi criado dentro do organismo dela, na maioria das vezes dentro do próprio ouvido. Mas, Júli, Jeremias, vocês que estão nos ouvindo, o zumbido pode levar a pessoa a situações psicológicas gravíssimas, porque, afinal de contas, é um barulho que fica, muitas vezes, 24 horas incomodando a pessoa. Doutor, fala pra gente da importância do diagnóstico e também do tratamento precoce, por favor. Olha, Jeremias, isso é o mais importante. Você tocou em um assunto que é o mais importante. O diagnóstico tem que ser feito. O problema é que zumbido, na massiva maioria das vezes, o zumbido é um sintoma somente subjetivo. Significa, não tem um exame objetivo que mostre o zumbido. diferente de você tirar a temperatura, pesar, medir, medir a pressão. Enfim, são dados objetivos concretos. Zumbido não tem nenhum exame objetivo que mostra, olha, seu zumbido mede tanto, seu zumbido é de tal intensidade. Os exames são subjetivos. Então, isso dificulta o diagnóstico. É fundamental que o médico se dedique a ouvir a história clínica do paciente, entender como surgiu, se está piorando, que tipo de som que é, se é na cabeça, se é no ouvido, se tem perda auditiva, se tem hipersensibilidade a ruídos, a sons, se tem distorções de sons, se tem tonturas associadas. Enfim, é um universo que nós temos que ter um perfeito diagnóstico. E, sim, o tratamento precoce é muito importante. Quanto antes, melhor a chance de resolver o problema. O que não invalida o tratamento de pessoas que já têm zumbidos há muito tempo. E, doutor Jamal, é claro, como o senhor falou agora, da importância, então, do diagnóstico, da prevenção, mas como tem algum gatilho para esse zumbido? Por exemplo, o estresse pode ter um zumbido? Ou quem ouve, dizem que quem fica com um fone de ouvido, com música muito alta, pode ter algum tipo de problema? Ou ele pode surgir também, entre aspas, do nada? Como que a gente pode identificar esse início de zumbido e aquilo que tem o gatilho desse zumbido? Sim. Nós chamamos, tecnicamente, de fatores predisponentes. Significa que a pessoa tem algo que agrediu as suas células auditivas e que, em um certo momento, pode desencadear, então, o zumbido. Um dos principais, você falou bem, trauma sonoro. Existem dois grupos, vamos dizer assim, para a gente poder explicar para as pessoas, de traumas sonoros. Existe o trauma sonoro laboral, que é o trauma sonoro que a pessoa trabalha em ambiente ruidoso, metalúrgica, tecelagem, gráfica, enfim. Existem, mesmo as teleoperadoras de atendimento, telefonistas, enfim, são pessoas que precisam trabalhar num ambiente ruidoso, quem trabalha no trânsito, enfim. Mas existe o trauma sonoro, pasmem, Júlio, Jeremias, e quem está nos ouvindo? Está nos ouvindo. O trauma sonoro recreacional, que significa uma diversão e não uma obrigação. A Organização Mundial de Saúde mostra dados concretos que um terço, um terço dos jovens entre 14 e 23 anos tem alto risco de lesões auditivas irreversíveis causadas por ruído excessivo recreacional, como fones de ouvidos, música alta, raves, festas, shows. Felizmente, os fogos de artifício têm sido reprimidos até pela nossa sociedade, felizmente. existem também outras causas desencadeadoras, como problemas de tiroides, pressão arterial, diabetes, enfim, existem causas metabólicas. E não há dúvida que o estresse é uma das principais causas, porque o estresse é mediado. O estresse tem um hormônio no corpo humano que eu diria que é um hormônio fundamental, importante para a vida, mas em excesso ele pode ser um grande problema. Esse hormônio chama-se adrenalina. Então, a adrenalina em excesso pode sim levar a um zumbido. As causas, nós chamamos tecnicamente de idiopática, significa eu não achei causa nenhuma até existem, mas a falta de pesquisa é que muitas vezes leva a um diagnóstico de que veio do nada. Mas não, muitas vezes a gente não pode esquecer de pesquisar com a ação do maxilar, onde abre e fecha a boca, coluna cervical, enfim, são várias causas que têm de ser pesquisadas. Doutor, zumbido tem cura? Zumbido tem tratamento cujo objetivo é a cura. A promessa de cura não pode existir em nenhum médico, assim como a recusa no tratamento também não. Porque, Júlio e Jeremias, o que a gente mais vê é que médicos falam para os pacientes não, você vai ter que conviver com isso para o resto da vida, isso aí não tem o que fazer. é uma falha grave da classe médica que repudiamos e devemos tratar. O novembro laranja é sim um estímulo ao tratamento. A promessa de cura é uma ilusão que não pode ser criada em ninguém para nenhuma doença, mas sim os resultados são muito positivos. na massiva maioria dos pacientes ou conseguimos melhorar muito o zumbido ou conseguimos curar em muitos casos, mas responder que todos têm cura não é possível eu fazer essa afirmação. e doutor Jamal, até aqui o Jornal da Rede Alespia é esse espaço então para que as pessoas que estão em casa saibam melhor sobre o novembro laranja e consigam entender com a voz do especialista do senhor um pouco sobre essa questão. O senhor falou sobre a questão de tratamento, em qual momento o zumbido ele deixa de ser só zumbido e ele pode ter uma perda de audição? todo zumbido que começa pode chegar a esse nível de perda de audição ou não? Na verdade um não gera o zumbido não gera perda de audição é que geralmente é o contrário a perda de audição pode gerar o zumbido mas existem muitos muitos casos percentual muito alto de pacientes que tem zumbido e não tem perda auditiva nenhuma ou seja a correlação entre perda auditiva e zumbido não é uma correlação obrigatória tem pessoas que tem zumbido sem perda auditiva sem tontura e tem pessoas que tem tudo isso nós devemos por isso Júlio e Jeremias pesquisar todas as causas porque às vezes o médico faz um exame de audição vê que a audição é normal e fala você não tem nada não podemos menosprezar o sintoma do paciente não podemos menosprezar a necessidade de tratamento doutor novembro laranja fala pra gente dessa pesquisa está envolvendo a sociedade civil quem tem interesse pode procurar algum órgão específico vocês voltam mais essa campanha para profissionais ou para população em geral essa campanha é para população geral e nós temos a associação brasileira de otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial que é a nossa entidade representativa dos otorrinolaringologistas do Brasil que faz então suporte a campanha nós temos que mobilizar a população especialmente para procurar um médico otorrinolaringologista um médico especialista em ouvidos nariz e garganta para tratar o zumbido é uma campanha de conscientização de um sintoma que pode levar até a depressão e existem estatísticas que mostram até suicídio por causa de zumbido então essa é uma campanha para a população geral não deixe de tratar o seu zumbido não deixe de procurar o diagnóstico procure seu médico otorrinolaringologista de confiança e doutor Jamal aproveitando então que o Jornal da Rede Alespe faz essa prestação de serviço no novembro laranja como funciona então o diagnóstico além de ir ao especialista qual qual exame precisa ser feito por exemplo muita gente conhece o exame de audiometria muita gente que entra em rádio precisa fazer esse audiometria para poder saber se escuta direito ou não se tem alguma propensão ou não qual seria então o meio de se descobrir o teste para se descobrir que nível esse de zumbido como é que funciona doutor bom a história clínica é fundamental geralmente o médico precisa detalhar muito a história clínica mas é natural que de acordo com a história clínica e com o exame clínico o médico vai direcionar quais os exames mais adequados na sua pesquisa é importante lembrar que existem tumores tanto do ouvido quanto do cérebro que podem gerar zumbido então os exames além da audiometria os exames que podem ser solicitados são tomografias ressonância nuclear magnética tanto do crânio quanto do ouvido uma investigação de radiografia ou ressonância da coluna cervical da articulação do marcelar o próprio ultrassom da tiroide para ver porque a própria tiroide pode causar problemas nós temos pacientes que tem distúrbios metabólicos então exames de sangue deficiências por exemplo de zinco no sangue ou alterações de colesterol a própria curva glicêmica que é aquilo que o paciente fica três horas colhendo sangue para ver a relação da insulina com a glicose que pode também gerar zumbido e nós devemos direcionar os exames de acordo com o quadro clínico do paciente exame objetivo exame objetivo eu quero dizer igual uma foto uma ressonância uma tomografia para medir o zumbido não existe existe sim um exame que chama-se acufenometria no qual o paciente vai respondendo é mais é menos é assim é assim é como se fosse uma audiometria do zumbido mais ou menos mas é um exame subjetivo ele não é um exame digamos como um exame eletrofisiológico da audição mas veja tem muita coisa vocês viram que nós passamos por um universo de causas que tem que ser investigadas pois é doutor investigado tem que ser um investigador e o paciente tem que ajudar nesse processo mas eu queria que o senhor definisse aproveitar o espaço as maiores causas é usar muito o fone de ouvido tem um ranking de causas para a gente evitar olha sem dúvida nenhuma o trauma sonoro é uma das principais causas como eu disse laboral pelo trabalho ou recreacional não há dúvida de que isso é uma das principais causas outra principal causa está entre os top 5 são os distúrbios de glicose e insulina isso precisa ser investigado por questões alimentares a gente fala muito e eu falo muito e defendo muito que nós temos um componente alimentar mundial que na minha opinião o maior veneno que existe que é o açúcar branco que pode sim desencadear quadros de zumbido o estresse não há dúvida que estresse é uma das principais causas e outras duas principais causas entre essas cinco articulação do maxilar problemas de arcada dentária quando crepita vai creque creque quando a pessoa abre fecha a boca e problemas de coluna cervical poxa é bem muito é muita coisa né julie mas é acho que o esclarecimento foi sensacional é isso mesmo jeremias e até doutor jamal seguindo nessa linha do jeremias há uma idade que tem mais predisposição a esse zumbido ou não desde a criancinha até o idoso pode acontecer por incrível que pareça cada vez mais nós temos visto zumbidos em indivíduos de idades menores jovens e adolescentes olha julie jeremias eu tenho 34 anos de otorrinolaringologia 30 anos atrás eram só os idosos que tinham zumbido hoje eu atendo jovens eu atendo adolescentes eu atendo todas as idades a questão é reconhecer porque por exemplo eu tive um caso recente de uma criança de 6 anos que se queixava para a mãe que o tempo todo tinha pernilongo olha só gente pernilongo ela falava tem pernilongo tem bichinho bichinho a mãe falava mas não tem bichinho e na verdade foi decorrendo um zumbido decorrente de uma internação com antibióticos que eu deixei de falar mas é uma das causas que também pode levar a zumbido que são os medicamentos eu queria exatamente falar sobre isso doutor sobre medicamento existem por exemplo antidepressivos que está lá na bula e nem todo mundo lê e acho que daí a importância do que o senhor falou no início da nossa entrevista uma análise de um todo qual é a importância de fazer essa investigação doutor talvez iniciando até com o clínico geral os mais velhos com o geriatra porque as vezes a pessoa está depressiva toma um medicamento e aí vai ficar com o zumbido e aí fala nem o neurologista o psicólogo o psiquiatra não sabia então assim o paciente tem que ajudar e tem que ter sempre essa análise geral sim essa correlação é muito complexa porque obviamente as bulas dos medicamentos contemplam efeitos adversos que são muitas vezes eu chamo de quase infinitos então mas o que o médico tem que fazer é correlacionar dose quando começou a tomar remédio quando começou a ter o zumbido se o zumbido piorou ou não depois do remédio então assim a associação dos remédios porque as vezes não é um remédio as vezes quando associa com outro remédio acaba criando o zumbido então é muito complexa essa relação toda mas você tem toda razão todas as consultas médicas todas inclusive não é só de zumbido o paciente tem que levar uma lista por escrito com o nome as doses e os intervalos de doses que a pessoa toma de quantas e quantas horas para o médico poder pesquisar porque obviamente Google fica no computador não na mente de nenhum ser humano Perfeito Dr. Jamal Azan te agradeço então pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alespe seja sempre bem-vindo por aqui É uma honra para mim estar com vocês Novembro Laranja pesquise o seu zumbido nunca deixe para depois não desanime não desanime procure tratar o seu zumbido muito obrigado a vocês Obrigado senhor Muito bem vamos de mais notícias aqui no Jornal da Rede Alespe A CPI Violência Sexual contra Estudantes de Ensino Superior realizou mais uma reunião em ambiente virtual com duas oitivas A deputada doutora Damaris Moura do PSDB presidente da CPI comunicou a falta de quórum na reunião e que ela aconteceria de maneira informal A deputada Damaris Moura fez questão de manifestar repúdio ao julgamento do caso Mariana Ferrer onde a honra da influenciadora digital foi atacada no julgamento realizado em setembro segundo ela no qual o réu o empresário André de Camargo Aranha acusado de durante uma festa em Florianópolis Santa Catarina ter abusado sexualmente dela O acusado foi absolvido em uma audiência e Mariana foi humilhada pelo advogado de defesa Cláudio Gastão da Rosa Filho que mostrou fotos dela nas redes sociais sem qualquer relação com o caso O ataque ocorreu diante do juiz Hudson Marcos da terceira vara criminal de Florianópolis e do promotor Tiago Carriço de Oliveira O caso só veio à tona depois da divulgação das imagens que ganhou destaque nas redes sociais Nós assistimos em rede nacional o comportamento inaceitável que nós estamos repudiando publicamente nesta CPI em TV aberta para todo o estado de São Paulo Nós estamos repudiando o comportamento adotado pelo advogado pelo promotor de justiça pelo juiz que conduziu aquela audiência expondo de forma humilhante degradante vexatória constrangedora que causou a todos nós repulsa aquela jovem naquela audiência que permaneceu ali em situação completamente vulnerável indefesa depois da manifestação da deputada doutora Damaris Moura ela passou a palavra para o reitor do centro universitário FEI doutor Gustavo Donato a instituição é voltada para a área de administração engenharia e tecnologia o centro universitário conta com mais de 6 mil pessoas entre alunos docentes administradores e funcionários dividido em dois campi o combate à violência começa na recepção aos alunos com a entrega do manual disciplinar com informações de comportamento dentro da instituição além dos canais de denúncia como fale conosco o whatsapp e a pastoral universitária os casos mais graves são recebidos diretamente pela reitoria como nós instruímos os processos disciplinares quando eles ocorrem qualquer que seja a natureza existe essa comissão disciplinar que eu mencionava ela é constituída por três membros são três membros que são professores em dedicação integral à escola amplamente experientes e que tem essa capacidade de acolhimento ela é despachada o processo quando nós recebemos a manifestação que tem alguns casos ela é recebida da vítima ou de alguém interessado na apuração outros casos ela é feita de maneira proativa por meio do mapeamento das redes sociais e também da nossa avaliação continuada por meio da comissão própria de avaliação que nós temos nós criamos o processo disciplinar e o reitor no caso despacha para essa comissão que faz todas as oitivas todos os processos são documentados dentro do nosso sistema de informação com todas as provas todas as todos os depoimentos e depois isso é eu recebo como reitor uma recomendação de de despacho que tem todo o disciplinamento a tipificação a recomendação de conduta se nós devemos agir por meio de advertência se nós devemos cogitar uma uma suspensão ou eventualmente em casos graves até eventualmente uma uma expulsão mas o mais importante é o caráter educativo o acolhimento e todo o bem-estar da nossa comunidade que nós temos felizmente conseguido na sequência a advogada conselheira da ordem dos advogados do Brasil a doutora Marina Gansaroli falou da participação que teve na CPI dos trotes universitários que aconteceu em 2015 na Assembleia Legislativa e na época Jeremias ela comentou que como estudante da USP era muito procurada por outras alunas que relatavam então casos de violência sexual a Marina Gansaroli criou então o primeiro coletivo feminista para receber esses relatos algo que não possuíamos também em 2015 eram os canais unificados de denúncia algumas universidades possuíam e-mails de ouvidoria ou algo do tipo mas a grande maioria delas não possuíam comissões específicas não possuíam regramentos específicos para o enfrentamento dessas violências e isso também imagino que as nobres deputadas e os nobres deputados tenham acompanhado isso aqui ao longo dos depoimentos muitas universidades já possuem hoje resoluções provimentos e até mesmo códigos de ética ou mesmo a incorporação desse tema dentro dos seus regimentos internos tratando de forma específica de violações sexuais de condutas sexuais inadequadas e mesmo agressões sexuais como por exemplo o estupro E a conselheira da OAB São Paulo ressalta que as universidades precisam se posicionar porque pesquisas mostram que o abusador vai repetir o seu crime se tiver oportunidade para isso Quando dizemos que a violência sexual no Brasil são 180 estupros por dia e 70% dos estupros cometidos no Brasil são contra menores de 17 anos 50% são contra menores de 13 anos A gente pode afirmar com certeza científica algumas características da violência sexual e por que ela acontece Qual é a raiz da violência sexual? É de certa essa desigualdade de poder entre homens e mulheres que também se reflete dentro da universidade Então o fato de que temos em vários cursos um corpo discente de metade de mulher Bem, e olha ainda durante essa CPI o deputado-tenente Nascimento do PSL que também participou da reunião falou do projeto de lei 961 de 2019 de autoria dele que cria o programa Polícia Militar Patrulha Maria da Penha que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo Provamos por unanimidade o Patrulha Maria da Penha que é uma lei da minha autoria em que ela avisa a Secretaria de Segurança Pública para ter uma patrulha de multiprofissionais ou uma viatura uma guarnição de multiprofissionais como assistente social policial feminina policial masculino e também jurídico e social então eu vejo aí que o jurídico está atento e nós vamos precisar muito do apoio da OAB para que isso realmente tenha maior efetividade e alguns municípios já estão sendo implantados e está tendo um resultado altamente satisfatório E a presidente da CPI a deputada doutora Damares Moura questionou o reitor do Centro Universitário FEI o doutor Gustavo Donato sobre a segurança durante os Jogos Universitários Nós contamos com a ajuda de um grupo de estudantes que compõe a nossa atlética para que também sejam os nossos olhos dentro desses eventos quando eles são fora das nossas instalações Quando ocorre nas nossas instalações nós temos um centro chamado de CVDRL Centro de Vivência Recreação Lazer Esportes etc Lá nós temos coordenações uma coordenação específica uma assessoria que acompanha os jogos e faz todo o disciplinamento disso Inclusive para se ter uma ideia quando nós promovemos jogos nas nossas instalações contratamos e pagamos os juízes e os profissionais que participam da organização para que nós tenhamos o bem-estar da comunidade acadêmica A advogada Marina Gansaroli falou do comprometimento que as universidades precisam ter para conter os casos de violência sexual nos grandes eventos realizados pelas instituições dando segurança aos docentes e principalmente para as mulheres É interessante talvez fazer que as universidades assim como o digníssimo reitor professor Gustavo Donato trouxe exijam isso dos seus centros acadêmicos das suas atléticas olha vocês estão tendo um cuidado de capacitação dos profissionais que vocês estão contratando porque quando a atlética vai contratar a empresa produtora de eventos ela pode pedir isso ela pode dizer ó vocês produtora de eventos se acontece um estupro nesse evento nessa festa de formatura essas festas de formatura também 5 mil pessoas 10 mil pessoas vocês estão prontos para responder? O pessoal terceirizado está capacitado? A equipe está capacitada de produção? Então essas são perguntas pertinentes a serem feitas inclusive por parte das universidades Muito bem olha só o Jornal da Rede Alespe agora vai falar sobre DPVAT Julie DPVAT é muito importante porque é aquele seguro obrigatório mas a gente vai saber agora nessa entrevista como é que funciona esse seguro DPVAT T o DPVAT T isso é DPVAT exatamente DPVAT virtual desculpe e aí vai ser interessante porque você vai saber porque tem algumas mudanças aí que a gente vai trazer para você agora É isso mesmo e a gente fala então com Frederico de Moura diretor-geral do Denatran bem-vindo Frederico ao Jornal da Rede Alespe tudo bem? Oi Julie bom dia bom dia Jeremias bom dia a todos os ouvintes e aproveitando então até essa introdução aqui do Jeremias para quem está nos ouvindo nos vendo nesse momento Frederico conta para a gente o que é o DPVAT e para que ele serve? Bom o seguro DPVAT né ele é o seguro obrigatório então todo proprietário de veículo tem que fazer ao licenciar o veículo ele é uma condição para o licenciamento do veículo né seja ele automóvel ônibus caminhão motocicleta e ele cobre eventuais despesas e indenizações decorrentes de acidentes de trânsito ocorrido no país então é um seguro que ele é pago anualmente é uma cota única né ele é pago juntamente com a primeira cota ou a cota única ou a primeira parcela do IPVA do veículo né e agora nós estamos tendo aqui em 2020 a disponibilização desse documento né e-mail digital juntamente com o certificado de registro e licenciamento de veículo o CRLV digital doutor Jeremias aqui falando então nós temos aí já 45 milhões de pessoas que usam esse DPVAT digital mas como é que funciona eu tenho que ter a CNH digital não não o DPVAT ele é vinculado ao documento do veículo né então desde 2020 em janeiro de 2020 começou já a emissão do documento eletrônico do veículo do CRLV digital então esse documento ele pode ser obtido né junto ao portal do Denatran ao portal dos Detrans ou então por meio do aplicativo da carteira digital de trânsito a CDT né então é um aplicativo que pode ser baixado no smartphone então lá tem o documento do veículo totalmente em formato digital então não é necessário mais ter o documento físico aquele papel verdinho né que até então um papel moeda que vinha sendo emitido em anos anteriores agora a partir de 31 de dezembro de 2020 ele não mais vai existir para o licenciamento então o documento ele é todo ele no formato digital tem algum condutor algum proprietário de veículo que gosta de ter o papel né às vezes você está por exemplo sem bateria do celular e aí não consegue apresentar o documento no momento de uma fiscalização então você proprietário de veículo pode imprimir esse documento numa folha de papel branco A4 comum né e lá nessa impressão vai constar um QR Code que é um código bidimensional que o o agente de fiscalização ele consegue fazer a leitura desse código e verificar se o documento está válido se ele é autêntico se o licenciamento está em dia né e em setembro o CONTRAN editou uma resolução a 793 que incorporou as informações do seguro DPVAT ao documento digital do veículo então anteriormente esse documento o seguro DPVAT ele vinha anexado né era uma uma parte do documento físico no meio do papel verde agora ele consta do documento eletrônico e nessa parte do seguro DPVAT tem todas as informações relativas ao seguro ou seja as situações de cobertura que quais são morte invalidez permanente ou então para ressarcimento de despesas médicas tudo isso por conta de acidente de trânsito né no caso de morte a indenização ela é no valor de 13.500 reais no caso de invalidez permanente esse valor varia de 135 reais a 13.500 reais e no caso de ressarcimento de despesas varia conforme o valor da despesa é um valor até 2.700 reais aproximadamente eu não tenho aqui o número exato mas no documento eletrônico também tem as informações relativas ao valor do seguro se o seguro já foi pago a data que ele foi paga qual que é o valor e a composição da parcela né por exemplo aqui para 2020 a gente tem o automóvel o valor foi 5 reais e 23 centavos né uma parcela anual e aí tem lá no documento a composição quanto que é relativo ao custo do bilhete quanto que é relativo ao seguro então todas as informações inclusive informações também como fazer quais os procedimentos que a vítima deve fazer em caso de acidente de trânsito né o site o link lá para que ela possa acessar o site da seguradora líder e conseguir então obter a indenização por conta do acidente E Frederico esse sistema o serviço está disponível desde agosto né esse serviço virtual tem números já de quantas pessoas aderiram ao documento virtual como é que está esse processo né a gente sabe que nesse momento de pandemia muita coisa acabou sendo digitalizada né Olha exatamente a incorporação desse documento digital né que já estava no cronograma no planejamento do Denatran então no momento de pandemia veio bem a calhar né então possibilitou naquele momento em que os DETRANS estavam fechados né sem condição de obtenção do documento junto à unidade do DETRAN então o proprietário de veículo conseguiu receber tudo isso pela internet então facilitou hoje nós temos Júlio um total de 8 milhões e 900 cerca de 9 milhões de proprietários de veículos né que já baixaram o documento de licenciamento eletrônico no seu smartphone a CNH digital nós temos um número mais elevado já está beirando os 10 milhões de condutores né então a gente até aproveita essa oportunidade né a audiência da Rádio Alespe para poder estimular as pessoas a buscarem o portal do Denatran e obter as informações para baixar tanto a carteira digital de trânsito que lá vai ter a CNH digital e o CR de via digital já com as informações do seguro DPVAT doutor então só para ficar bem claro né eu confesso que eu ainda estou no tempo do papel né então assim vamos supor no meu caso eu tenho lá o meu documento eu posso hoje o caminho seria o que entrar no aplicativo ou no site para transformar ele digitalmente e uma outra dúvida é quando uma Blitz me parar eu mostro que o meu celular é o aplicativo como que funciona bom exatamente nós temos duas possibilidades né o meio físico e o meio digital então vamos começar pelo físico o meio físico nós estamos migrando daquele papel verde moeda aquele documento né tradicional que todo mundo conhece aquilo ali está já com os dias contados como eu falei dia 31 do 12 o documento do veículo ele não vai ser mais emitido nesse papel moeda e aí o proprietário ele pode portar um papel impresso a quatro né ele vai ter uma impressão preto e branca e lá como eu disse tem um QR code então o agente de fiscalização ele faz a leitura desse QR code então você pode ter isso no meio físico em papel aquele proprietário né que não quer saber do papel já está aderiu a tecnologia né está familiarizado com a tecnologia ele pode baixar esse aplicativo é o CDT carteira digital de trânsito né então nas suas lojas de smartphone seja iOS seja Android você baixa lá CDT e vai vai abrir esse aplicativo é vai baixar a sua carteira digital de trânsito mas aí vale uma observação é só tem condições de baixar a CDT aquele condutor que tem uma CNH com QR code tá então assim não é todo mundo então hoje nós temos 70 milhões de condutores habilitados no país desses apenas 45 milhões já possuem a carteira de habilitação com o QR code que possibilita baixar a CDT né então aí você faz lá a leitura lá no seu faz a leitura desse QR code da CNH então baixa o aplicativo no seu celular e ali você tem informações sobre a carteira de habilitação o documento do veículo campanhas educativas e ainda as infrações de trânsito né então ou seja você consegue reunir tudo nessa ferramenta digital no seu celular todas essas informações e como você colocou no momento de uma fiscalização de uma blitz basta você abrir o seu celular né então não precisa ter sinal da internet tá porque esse celular você esse aplicativo você baixa uma vez e deixa ele lá já baixado o documento então na hora que você for abordado numa fiscalização basta abrir o celular não precisa de internet né então repita a internet basta para a primeira baixa né para o download o primeiro momento e depois você apresenta esse documento por meio do seu celular o importante é que tenha a bateria né para poder comprovar o documento naquele momento então então aqui eu já baixei o aplicativo aqui entrar com gov.br quer dizer que assim se eu tenho uma carteira que é ainda de papel eu não preciso ir ao órgão com o próprio aplicativo eu já consigo a minha carteira digital é isso? perfeitamente com o próprio aplicativo você consegue a carteira digital então só para ficar claro doutor então fica vinculado o documento do carro está vinculado a carteira a carteira de motorista então não é uma das opções uma das opções então aquele que tem a carteira digital ele pode baixar também no aplicativo esse esse o documento do veículo aí aquele condutor aquele proprietário que não tem a carteira digital a carteira dele ainda é antiga anterior ao QR Code no verso da carteira de documento de habilitação na carta como diz em São Paulo tem lá um QR Code se não tiver o condutor que não tiver ele tem que ir no site do Detran e aí ele vai lá e baixar aí vai aparecer um arquivo no PDF ele vai fazer uma impressão normal na impressora de casa mesmo se a pessoa não tiver impressora em casa ela pode ir a um Detran lá no Detran eles vão imprimir isso em papel branco ou pode ir uma lan house por exemplo na casa de um amigo e tal e conseguir baixar esse documento aí sim essa pessoa terá que imprimir esse documento no papel branco então a possibilidade em meio digital é só para aquele proprietário de veículo que tiver a carteira digital de trânsito Frederico como o senhor vem falando desde o início da entrevista essa questão de digitalização da documentação uso da tecnologia conversamos em outra oportunidade com o presidente do Detran depois com o diretor também do Poupa Tempo porque nessa pandemia parece-se que as coisas foram um pouco mais rápidas nesse sentido de precisar usar a tecnologia o senhor mesmo disse em uma das suas respostas que acelerou o processo até do Detran o senhor vê como é que o senhor analisa essa questão de digitalização dos documentos de facilidade para a população que não precisa talvez ficar algum tempo a mais numa fila ajuda esse processo da população não só nesse momento de pandemia mas no pós também sem dúvida eu vejo assim como um caminho sem volta então como eu disse o Denatran já vem implementando a transformação digital aqui nos seus serviços prestados à sociedade então esses dois documentos de habilitação e o documento do veículo associado ao sistema de notificação eletrônica que você pode então também acompanhar as infrações de trânsito emitir o boleto tudo por meio digital então assim são facilidades ao cidadão essa é uma bandeira do presidente Bolsonaro uma bandeira do ministro Tarcísio aqui da infraestrutura então e o Denatran é vanguarda nisso aqui no governo federal então os detrans tem acompanhado o detran de São Paulo também na presença do diretor-presidente Ernesto Neto ele é também um assim fã dessa transformação digital carrega essa bandeira junto conosco os detrans por conta da pandemia foram forçados a acelerar o processo e agora eles estão sentindo os benefícios disso então isso alivia o atendimento presencial nas unidades no balcão então facilita a vida do condutor olha os ganhos como são enormes a pessoa não precisa mais se deslocar de casa para o detran para obter um serviço por exemplo é um carro a menos nas pistas uma pessoa a menos nos ônibus então seja facilita diminui a necessidade de deslocamento ajuda a mobilidade urbana ajuda a poluição porque você tem menos emissão de gás então todo mundo sai ganhando o custo para o cidadão ele não tem o custo da passagem de metrô de trem ou de ônibus ou do combustível do seu veículo então tudo facilita ganha tempo então às vezes as pessoas precisam sair do seu trabalho para poder resolver um problema no detran então é possível fazer isso por meio de transformação digital de serviços digitais nós temos também uma lei federal a 14.063 que ela incorporou também a assinatura digital avançada é uma assinatura eletrônica é a mesma que usamos por exemplo para fazer transações bancárias quem tem conta corrente usa a senha ou aquele celular que tem já a leitura da impressão digital ou biometria facial então a assinatura digital avançada ela vai permitir uma série de benefícios de funcionalidades por exemplo baixar sua carteira digital de trânsito transferir os veículos então hoje por exemplo já é possível a pessoa que vende um veículo para uma concessionária ou uma agência revendedora de veículos uma empresa ele consegue fazer essa transferência sem precisar ir ao detran por meio da assinatura digital avançada então ano que vem em 2021 está no plano de ações do Denatran a gente incorporar a transferência também entre pessoas físicas então o Julio vai vender o carro para a Julio vai vender para os Jeremias então vai poder fazer essa transação todinha por meio digital sem precisar ao detran sem precisar ir ao cartório então assim são benefícios realmente que a transformação digital traz a população e repito é um caminho sem volta não há como retroceder e Frederico quando se coloca tantos serviços também no meio de internet a gente tem muito tráfego de dados recentemente também a gente falou muito sobre lei geral de proteção de dados como o Denatran então está conversando com relação a LGTB a gente sabe que todo o sistema é seguro mas a gente tem que também prevenir daqueles hackers que gostam de pegar os nossos nomes nossas informações pessoais como que então ter essa correlação de digitalizar aperfeiçoar ajudar a população e do mesmo jeito proteger o dado dessa população sem dúvida a segurança da pessoa dos dados pessoais e da informação que está sendo trafegada por meio digital é fundamental e como você bem mencionou nós temos uma legislação a lei geral de proteção a dados pessoais ela está em vigor e o ministério da infraestrutura tem atendido observado rigorosamente os preceitos dessa lei então na concessão e na permissão de acesso a dados então a questão do sigilo dos dados pessoais eles são mantidos são cumpridos então o Denatran desenvolve ações juntamente com o CERP que é a empresa que presta todo esse serviço de informática e de tecnologia da informação para o Denatran então assim empresa de altíssimo gabarito com todos os requisitos de segurança então é muito seguro mesmo isso aí o cidadão pode ficar tranquilo que tanto os seus dados pessoais serão preservados serão observados os preceitos dessa lei que regula toda essa questão e também com a segurança do dado que está sendo informado então isso aí apesar da mente criminosa está sempre bem avançada bem evoluída mas a tecnologia a segurança da informação ela também acompanha esse mesmo ritmo aí o cidadão pode ficar tranquilo que os dados estão sendo bem protegidos perfeito obrigada Frederico de Moura Carneiro diretor-geral do Denatran pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rádio Alespe até uma próxima obrigado Júlio um abraço um abraço Jeremias e a todos os ouvintes eu que agradeço a oportunidade muito bom esses esclarecimentos né Júlio eu vou me render eu ainda estou tudo no papel meus amigos falam eu tenho carteira de trabalho digital CNH digital mas depois de ouvir o esclarecimento do Denatran melhor é fazer tudo rapidinho você viu o que ele falou é sem volta esse caminho de digitalização de tecnologia né Jeremias 31 de dezembro já acaba então se você é igual eu está no papelzinho então vai lá baixa o aplicativo e você já vai avançando e aí está tudo pronto para o ano que vem mas vamos falar de vacina Júlio vamos sim tema muito importante né todo mundo quer saber sobre vacina nesse momento aqui no Brasil não é ainda sobre coronavírus mas tem relação olha só a Fiocruz iniciou no Brasil um estudo que busca avaliar a eficácia da vacina BCG originalmente usada contra a tuberculose para minimizar o impacto da Covid-19 e o imunizante segundo os pesquisadores ajudaria a combater a doença porque é capaz de estimular o sistema imunológico de maneira geral e que células e outras moléculas que compõem a primeira linha de defesa do organismo contra diferentes infecções seriam despertadas pelo fármaco e talvez evitassem o novo coronavírus O trabalho está na fase 3 e vai recrutar ao todo 3 mil profissionais da saúde como voluntários se tudo der certo a Anvisa vai precisar apenas autorizar uma mudança na bula Muito bem olha só déficit previdenciário é o assunto em sessão plenária na Assembleia Legislativa de São Paulo É isso mesmo Jeremias no pequeno expediente o deputado Carlos de Anásio do PSOL comentou sobre um decreto do governador que alternará recebimento das aposentadorias e servidores do Estado Seu presidente que confisca no meio da pandemia ele apresentou sem nenhuma justificativa sem nenhum estudo o decreto 65021 confiscando os salários de quem ganha entre um salário mínimo acima de um salário mínimo e o teto salarial essas pessoas estão sendo taxadas Pois é no pequeno expediente o deputado Carlos de Anásio do PSOL comentou sobre um decreto do governador que vai alterar que a gente acabou de acompanhar e a parlamentar Janaína Pascoal do PSL afirmou que a reforma da Previdência Estadual aprovada pela Casa nada se relaciona com este confisco Eu me sinto vamos dizer assim traída porque eu aprovei a reforma depois de melhorar muito o texto para a população mas eu aprovei com a condição de que quem ganha menos do que o teto não seria descontado e aí vem um decreto muda tudo isso e nós estamos sendo atacados por um ato que não é nosso Já o deputado Tenente de Nascimento também do PSL defendeu que a escola não deve interferir na educação sexual dos alunos A educação aos nossos filhos pertence aos pais A educação às nossas crianças pertence à família Agora na escola volto a dizer tem que aprender português tem que aprender história tem que aprender matemática tem que aprender biologia e bons costumes e não tratar de homofobia com uma criança Onde nós estamos? Que país é esse? O deputado Coronel Telhada do Progressistas parabenizou os municípios aniversariantes Eu anuncio aqui os aniversariantes os municípios aniversariantes e nessa data do dia 5 de novembro nós temos os municípios de Itapetininga Espírito Santo do Turvo Pilar do Sul Guatapará e Rosana Ele também felicitou os técnicos agrícolas designers gráficos e os protéticos Muito bem vamos de mais entrevista Julie É isso mesmo Jeremias agora a gente conversa com a Tamara que é gestora de políticas públicas e vai nos falar de um tema estritamente importante os 90 anos do voto feminino Jeremias Bom dia Tamara Kranchaninovi seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alésbio isso aqui é uma pegadinha em Tamara Ela é tudo bem Jeremias bom dia bom dia Julie prazer falar com vocês hoje É Kranchaninovi assim? Kranchaninovi pronto Kranchaninovi tá certo Muito bem Julie Pois é Tamara e nós falávamos justamente que na semana passada completou 90 anos do voto feminino e ao longo da história claro que o papel da mulher nessa questão também foi aumentado você pode nos dizer hoje como é que então as mulheres como são as mulheres que definem as eleições? Olha Julie é difícil dizer se as mulheres definem a eleição porque a gente pode considerar coisas diferentes né a gente hoje é a maioria da população e é a maioria do colégio eleitoral as mulheres representam cerca de 52% do total de eleitores então em termos absolutos sim são as mulheres que descendem a eleição contudo a gente precisa entender pra onde que esse voto feminino tem sido direcionado quais as articulações que são feitas pra que as mulheres possam fortalecer também candidaturas femininas enquanto a gente tiver um predomínio masculino principalmente dentro das estruturas partidárias por exemplo são os homens que continuam a definir as eleições então a gente ainda tem um caminho grande aí pra que as mulheres de fato definam o destino das eleições agora Tamara a mulher também lógico com a permissão de votar pode se candidatar aos cargos públicos e o número de candidatas eleitas vem crescendo a cada ano mas ainda está abaixo da proporcionalidade da população conforme você colocou agora você acredita que em algum momento a representatividade ela vai poder se tornar um critério de escolha para o eleitorado feminino olha Jeremi a gente trabalha muito por isso e eu acho que já é um critério a gente trabalhando com mulheres que elas desejam se candidatar a gente percebe que tem um sentimento de não querer votar em mulheres por si só mas de querer também alterar o quadro geral da política a gente sempre viu um cenário político muito masculino então votar em mulheres também é votar por mudar um sistema político que a gente tem hoje ainda se a gente falar de representatividade num sentido que a gente chama de objetivo que é eu voto em quem é parecido comigo eu voto naquela pessoa que conhece meus problemas minhas demandas a gente volta para a questão que a Júlia fez se a gente considerar que as mulheres são a maioria da população e utilizarem esse critério de representatividade por objetiva eu votar em quem é parecido comigo com certeza ser uma candidata mulher vira um critério de escolha a gente precisa claro trabalhar ainda na conscientização da importância da gente ter mais mulheres como representantes públicas mas com certeza eu acho que cada vez mais a gente caminha para que ser mulher seja também um critério de escolha nas eleições Pois é Tamara e nós estávamos falando justamente sobre nos últimos anos o papel da mulher não só na política mas em outros âmbitos também sociais quando a gente fala que cresceu o número de candidatas nos últimos anos para efetivamente elas serem eleitas precisa ter essa correlação não só crescer as candidatas mulheres mas também as pessoas votarem nessas candidatas mulheres com certeza é exatamente esse trabalho de conscientização acho que a mulher ela enfrenta diversos níveis de disputa porque ela entra no partido ela tem que disputar legenda tem que disputar recurso tem que disputar espaço de propaganda e tudo mais da construção partidária e ainda tem um trabalho de conscientizar a população em geral que é importante você ter representantes mulheres então são vários níveis de desafios que a mulher passa a gente vê toda a questão que a gente teve nas eleições passadas e também uma preocupação dessa sobre as candidaturas laranja de mulheres que são quando mulheres viram candidatas para cumprir a cota que a gente tem da necessidade do partido ter ali a cota de 30% de candidatas mulheres também tem o fato da mulher geralmente ter uma carga de trabalho que ela é tripla quadrupla então impede que ela possa de fato dedicar tempo à carreira política tanto quanto os homens então são diversos desafios que a gente tem para realmente crescer nessa conscientização da importância de ter mulheres dentro da política e acho que política a gente depois pode falar um pouquinho mais sobre o sentido mais amplo a gente está falando aqui de política institucional mas as mulheres sempre estiveram na política sempre estiveram fazendo política mesmo com esses enormes desafios a gente vai chegar lá tem essa pergunta sim mas eu queria te saber já que você falou da cota qual é a sua análise e atualiza para a gente hoje a cota é de 30% de mulheres no partido e aí você até falou da questão laranja enfim mas você acha que foi um avanço porque assim tem a cota e às vezes não consegue cumprir a cota não tem aquele número de mulheres então assim parece que alguns podem analisar que é até uma coisa forçada e outros analisam não é um começo porque você começa a trazer as mulheres para essas frentes qual é a sua opinião? Olha Jeremias eu acho que é extremamente necessário nesse momento a gente contar com políticas desse tipo é a mesma discussão que a gente tem sobre diversos tipos de cotas se elas mais beneficiam se ficam esse sistema como você bem colocou forçado da gente ter que ter mulheres que ali às vezes nem querem se candidatar mas precisam cumprir a cota mas sem esse incentivo esse mecanismo de incentivo e de obrigatoriedade que é uma vitória para as mulheres a gente poderia ter muito menos mulheres na política muito menos mulheres candidatas hoje a gente trabalha com uma cota de candidatura então cada chapa cada conjunto de candidatos que vai se candidatar para uma eleição majoritária precisa ter 30% ao mínimo de mulheres e eu avalio como muito positivo porque a gente tem uma política que ela é tradicionalmente dominada por candidaturas masculinas é uma dificuldade imensa dentro dos partidos dentro das instituições partidárias uma mulher conseguir legenda para se candidatar então você vai ter problemas óbvio como a gente tem toda essa questão das candidaturas laranja enfim tem também toda uma grande disputa sobre esse nome mas eu avalio que é melhor a gente ir por esse caminho e garantir que as mulheres possam se candidatar e possam ter legenda para se candidatar do que você continuar a ter uma política que ela vai ser dominada completamente por perfis tradicionais e geralmente ligados a candidaturas masculinas e Tamara dentro até disso que você está falando para a gente nesse momento ter mulheres sendo representativas não só no âmbito da política é uma questão de igualdade de gênero ou você como gestor em políticas públicas também vê que é uma questão de políticas públicas de se incorporar a mulher em outros ambientes talvez ser uma porta de entrada para que depois ela se difunda aí nos diversos setores com certeza Júlia bom na iniciativa brasilianas que é uma iniciativa que eu participo de formação de mulheres que querem se candidatar querem ser eleitas a gente gosta de trabalhar em três pilares a gente fala a representação objetiva ou seja ter mais mulheres eleitas trabalhar para que mais mulheres sejam eleitas trabalhar na criação de redes de apoio entre mulheres que são candidatas e mulheres eleitas porque a luta do cotidiano de uma mulher eleita também é muito difícil e terceiro trabalhar para que as mulheres eleitas elas proponham políticas com recorte de gênero porque não adianta a gente trabalhar para a gente ter mais mulheres eleitas e essas mulheres continuarem a reproduzirem padrões de políticas que não beneficiem mulheres então você eleger uma mulher não significa que aquela mulher está olhando por exemplo para a inserção de mulheres no mercado de trabalho para políticas de educação que permitam o desenvolvimento da autonomia feminina políticas de combate à violência de gênero entre outros então esse elo entre ter uma mulher eleita e essa mulher contribuir para que outras mulheres se fortaleçam ele não é automático então esse também é um grande trabalho que a gente tenta fazer dentro dessas iniciativas de formação feminina a gente tem que lembrar que as mulheres assim como os homens também tem uma criação baseada em valores machistas e também reproduzem padrões machistas ao longo da vida pública e privada então é um grande trabalho assim começa aí na eleição de você ter cotas ter mais mulheres eleitas mas tem todo um trabalho de conscientização tanto dessas mulheres candidatas eleitas quanto da sociedade em si para a relevância do tema Tamara você estava falando e eu estava me lembrando aqui de mulheres mulheres que quando a gente não sei se porque são menos aí eu lembrei Angela Merkel Margaret Thatcher são mulheres que deixam sua marca muito forte quando elas participam da política mas eu queria falar da questão cultural uma mulher que teve que ser autorizada pelos homens a votar imagina depois é que ela foi ingressando na política qual é o peso cultural disso e você acha que essa questão educacional ela tem que atingir mais as mulheres ou aos homens por que eu pergunto isso eu li uma matéria uma vez que a mulher dizia assim olha eu consegui ser eleita entrei numa sala com 12 homens e aí tudo que eu falava eu me sentia um pouco assim eu tinha que provar diante daqueles 12 homens alguma coisa então é um ambiente tem que essa questão cultural tem que atingir os homens também? com certeza Jeremias acho que com certeza absoluta a mulher além de ser eleita ela precisa provar que ela merece ter o cargo principalmente colocar em situações como essa que você colocou eu mesma já estive em posições de estar nessa posição não como mulher eleita mas numa reunião com diversos homens e você precisa fazer três vezes o esforço para conseguir ser ouvida conseguir que sua opinião seja validada a gente tem um longo caminho cultural e é interessante você falou das personalidades mulheres políticas são sempre figuras muito fortes a gente tem muita essa discussão também a mulher ela precisa ter esse perfil muito forte muito centrado para ela ser respeitada a gente tem essa ligação entre a mulher um pouco até da agressividade aquela mulher que é agressiva que ela é forte como se isso fosse garantir que ela fosse uma boa política então isso é uma outra coisa que a gente também precisa desconstruir culturalmente que a mulher ela precisa se masculinizar quase para poder ser respeitada como política porque senão ela vai ficar nesse papel de vulnerabilidade então acho que tem essa questão a questão de homens abrirem espaço para mulheres a gente com certeza incomoda porque não existe vácuo no poder então se uma mulher está ali é porque ela tirou o espaço de outra pessoa provavelmente de um homem então com certeza a gente tem um longo caminho nesse caminho nesse sentido porque é uma questão que vem da nossa criação básica do nosso entendimento enquanto sociedade então com certeza a gente tem várias questões culturais para garantir que mulheres estejam em espaços de poder e possam de fato serem pessoas humanas também e vivam com toda a gente fala muito da maternidade na política da mulher conseguir conciliar maternidade com política com todas essas características próprias e que para muita gente ainda é estranho você ver mulheres com crianças pequenas dentro de um parlamento e coisas do tipo mas são coisas que a gente precisa naturalizar para garantir que a gente tenha políticas públicas e políticas em geral mais humanas e mais coerentes com o que a gente vive no dia a dia e aí Tamara eu fico pensando assim quando você fala em naturalizar essa questão e quando a gente fala em algo cultural significa que é passada de geração para geração então eu imagino também que a escola seja um meio de ajudar nesse processo cultural às vezes as crianças os adolescentes são embrenhados aí com questões que precisa ser natural precisa ser natural também uma menina querer jogar bola na escola então quando se fala em processo de naturalização é isso também se vai lá de pequenininho também com certeza acho que a escola a gente fala muito do poder da educação que fica até banalizado como se a gente fosse resolver tudo com a educação mas no fundo é um pouco isso sim a gente precisa olhar para a construção dessas crianças para eles já poderem olhar com um olhar de naturalização de mulheres e homens nos mesmos espaços de poder dividindo opiniões dividindo aí partilhando decisões públicas então com certeza é um caminho que a gente tem que começar também bem cedo para que quando essas pessoas chegarem na hora de votar e na hora de se candidatarem isso já seja uma questão completamente superada com certeza vai levar um bom tempo mas a gente trabalha para que isso seja cada vez mais avançado eu queria também entender porque que às vezes mulher não vota em mulher e você falou que às vezes tem uma sintonia mas na prática a gente vê que muitas vezes isso não acontece claro e por quê por favor Demir desculpa não desculpa eu queria saber qual é a sua análise por quê sim é bem relacionada a essa questão da representatividade quando a gente vai votar em alguém nem sempre a gente escolhe um representante que é parecido comigo a gente escolhe um representante que a gente acha que vai resolver nosso problema seja ele de educação de saúde de segurança pública enfim então não existe uma conexão imediata entre o que é uma representatividade objetiva e da subjetiva que é isso que a gente fala o voto a gente está dando uma autorização para alguém agir em meu nome é claro que a gente está aqui falando dos termos da ciência política ninguém pensa tanto sobre isso no dia a dia você acha que a própria cultura paternalista pode influenciar isso? com certeza você vota a gente tem uma tradição de voto muito calcada nesses termos nesses valores Jeremias então você acaba dando o seu voto para aquela pessoa que acha que vai cuidar melhor de você aquela coisa bem paternalista mesmo nesse termo que você disse e a gente trabalha para a gente conseguir alterar esse cenário para que a gente possa votar em pessoas que consigam construir políticas públicas e que principalmente conheçam profundamente os problemas os desafios que eu passo então eu sei que quando uma mulher me representa e ela está alinhada ali politicamente comigo ela vai entender muito melhor todos os desafios que eu passei por exemplo para ter uma formação de nível superior de qualidade para poder ter um emprego ter um trabalho que me garanta uma renda que eu não preciso depender do meu marido do meu companheiro então não é um elo objetivo Jeremias e muitas vezes até pensando nessa lógica da construção muito machista que a gente tem a gente sempre pensa no homem como um ser que é mais capacitado que ele não sofre tanto aquela coisa ele não vai se envolver emocionalmente com a decisão então ele vai decidir melhor ele é mais técnico então a gente acaba tendo um pouco um pouco não bastante dessa influência da construção de uma sociedade que é baseada numa figura do homem quanto posição de poder a gente vê poucas mulheres em posição de poder então hoje a gente trabalha ver mais acho que o exemplo da Jacinda a primeira ministra da Nova Zelândia é um exemplo incrível porque ela é uma mulher super humana e super fraterna nesse sentido de você ver uma mulher que é realmente humana ela precisou assim óbvio quando a gente fala das figuras fortes ela é uma figura forte ela consegue fazer o que ela precisa mas ela não deixa de ter aquela característica da humanidade da mulher então acho que esses novos essas novas representantes também fazem a gente olhar para mulheres com mais capacidade de se enxergar lá a gente no nosso curso de formação de mulheres quer se candidatar tem mulheres que passam a vida inteira sendo assessoras de deputados de vereadores de prefeitos e falam não mas eu imagina eu sentar na cadeira do deputado falam assim não você você sim você sabe mais você trabalha 25 anos com isso como é que você não vai conseguir ser a representante que a gente vê pouco mulheres nesses espaços então a gente só de ter mais mulheres se candidatando estando nesses espaços já é uma boa parte desse caminho para que a gente possa até as mulheres crianças as meninas reconhecerem e verem que existem mais caminhos possíveis e Tamara até dentro disso que você contou para a gente agora essa questão da representatividade é uma representatividade também que é construída no dia após dia geração após geração de deixar essa representatividade para outra pessoa para outras mulheres mas que elas também se sintam prontas para representar as outras não? Com certeza e esse é o processo quando você vê que uma mulher está ali no poder virou presidenta virou enfim governadora prefeita você fala nossa é possível chegar lá tem uma prefeita de Monteiro Lobato aqui no interior de São Paulo que ela sempre fala muito isso que um dos principais trabalhos que ela tem é mostrar que é possível uma mulher ser prefeita e que isso muda completamente a forma com que as meninas veem as possibilidades de vida que elas têm elas não precisam ali ter um trabalho ali tradicionalmente relegado às condições femininas ou ser uma dona de casa que não tem nenhum problema quem quer ser dona de casa não tem problema nenhum mas que tem mais opções tem mais espaço para mais mulheres então eu acho que essa construção do dia a dia ela é fundamental mas ela é dura com certeza eu tenho muito respeito por todas as mulheres que decidem se candidatar e que ocupam cargos eleitivos perfeito Tamara Ilinsky vou usar o segundo nome dela para agradecer então gestora em políticas públicas agradecer então por falar um pouquinho sobre esses 90 anos do voto feminino obrigada Tamara obrigada a vocês até tchau tchau até muito bem uma excelente entrevista e muito esclarecedora agora a gente vai falar um pouquinho eu tenho até um pouco de receio de falar disso daqui o Julio porque é sobre dor e quando a gente vai falar sobre dor a gente começa a sentir tem gente que é assim vai falar de dor já começa a sentir dor mas vamos lá muitos ortopedistas já notaram um aumento considerável de pacientes que passaram a relatar dores nas mãos nos braços nos ombros e no pescoço desde o início da pandemia de covid-19 e são problemas Jeremias diretamente relacionados à postura inadequada e ao excesso de tempo em frente às telas e teclados igual a gente está aqui agora né olha só a principal causa para essas dores foi a mudança repentina para o home office sem a devida atenção aos princípios da ergonomia dos números dos inúmeros fatores envolvidos nesse processo é possível identificar então dois protagonistas Jeremias a cadeira imprópria e a altura inadequada da tela do computador como você bem disse nesse momento de pandemia estamos mais à frente do computador trabalhando gravando o programa precisa ter a postura né e precisa ter então ali os meios adequados né para ficar certinho pois é você sabe que esses dias eu essa questão do home office eu eu conversei com um economista e ele falou ele falou ó Jeremias evita de ir para frente porque quando você vai para frente o seu peso aumenta acho que é 30 ou 40% na sua coluna só de você fazer isso aqui para frente então ó sempre retinho para trás que aí você vai ter uma você vai ter sempre aí o áudio fica longe também não dá certo mas é isso aí vamos de entrevista agora porque agora sim a gente vai conversar com agora que é o nome Julie Gui de Capteville diretor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária nós vamos falar sobre o plano diretor da Embrapa no pós-pandemia bom dia Gai bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe tudo bem bom dia é um prazer estar aqui falando com vocês pois é nós estamos falando aqui desse momento da Embrapa né e na última quarta-feira foi lançado o novo plano diretor da entidade o documento vai inovar em metas quantificáveis como forma de realizar monitoramento do cumprimento das ações nos próximos anos então exemplificando e deixando mais fácil para quem está ouvindo vendo a gente aqui no Jornal da Rede Alespe o que esse novo plano diretor da entidade diz e até vou emendar aqui para o senhor poder esclarecer para a gente o que é a Embrapa né porque muita gente nem sabe bem o que é a Embrapa que é muito ela é muito importante para a pesquisa agropecuária brasileira sim Júlio Jeremias bom dia obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de trazer para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira que está nos ouvindo algumas das nossas iniciativas rumo a uma Embrapa mais eficiente mais efetiva e trazendo soluções para a sociedade brasileira que hoje se destaca no agromundial pelo trabalho que vem sendo feito não só pela ciência mas principalmente pelo tipo de agricultor que nós temos que é um agricultor disposto a adotar ciência e tem feito essa diferença que nós estamos vendo aí o efeito no PIB do país a Embrapa ela é uma empresa de pesquisa ela tem a sua sede localizada em Brasília e ela tem 43 unidades de pesquisa distribuídas por todo o território nacional somente dois estados não temos a humanidade formalizada mas já estamos tratando disso de criarmos unidades mistas de pesquisa lá essas unidades trabalham em diferentes frentes e a ideia desse plano diretor é exatamente dar a orientação estratégica que a Embrapa precisa para a atuação dessas unidades é importante destacar aqui o que foi feito para a construção desse plano o que diferencia esse plano dos planos anteriores foi o formato com o qual nós construímos esse plano nós hoje adotamos a seguinte estratégia nós fizemos consultas aos que nós chamamos de stakeholders que são os produtores rurais os agroindustriais as comunidades familiares da agricultura todos eles foram consultados sobre o que consideram prioridades para os setores nos quais eles atuam e a partir dessa consulta e também levantamentos feitos das políticas públicas existentes das políticas públicas que são necessárias a Embrapa tem um papel muito importante nisso em fornecer informações que subsidiem o Ministério da Agricultura e outros ministérios no estabelecimento de novas políticas para o país então esse plano diretor levou em consideração ao ponto de vista desses produtores nós fizemos workshops dois workshops envolvendo lideranças dos setores do agro para ouvi-los para entender o que são as demandas principais que esse setor do agro tem a partir disso com essas informações de políticas e também olhando a agenda que a Embrapa tem hoje já estabelecida nós construímos esse plano diretor esse plano diretor ele tem o diferencial que ele tem hoje é que além das iniciativas que vão dar origem a todos os trabalhos de pesquisa desenvolvimento e inovação a Embrapa nesse plano diretor está trazendo também como objetivos estratégicos algumas ações voltadas à área de gestão institucional então a Embrapa é preocupada com racionalização de recursos é preocupada com a transformação digital que todos estão vendo aí está crescendo muito no agro brasileiro está crescendo muito em várias frentes e também buscando eficiência na gestão e na governança nós trouxemos então também objetivos estratégicos de gestão então além dos objetivos estratégicos finalísticos que diz respeito a pesquisa desenvolvimento e inovação nós também estamos trazendo objetivos estratégicos para melhoria da nossa eficiência na gestão da empresa que é uma empresa complexa uma empresa com muitos empregados nós temos hoje em torno de 8.500 empregados trabalhando em várias frentes eu vou dar alguns exemplos aqui o grande diferencial além nesse plano diretor além dessa iniciativa de termos objetivos para gestão nós também vinculamos metas agressivas de entregas para a sociedade então quando nós estamos olhando o plano diretor nós temos aí no nosso mapa estratégico uma série de frentes por exemplo novas tendências de consumo e agregação de valor aos produtos agrícolas segurança e defesas ou fitossanitária o Brasil hoje e a Embrapa ajuda o Brasil a segurando mais de 400 pragas que estão em vias de entrar no país por diferentes vias são ameaças que nós recebemos constantemente que o trabalho que a Embrapa vem fazendo com as suas instituições parceiras nós estamos segurando o ingresso de várias pragas que poderiam ser um prejuízo muito grande para a agricultura brasileira então a atuação nessa frente é crítica para o país outra frente que nós estamos tatuando é no desenvolvimento de biomassas e no aproveitamento de resíduos e efluentes da cadeia produtiva das cadeias produtivas para a produção de bioinsumos bioprodutos e energia renovável outra frente é o desenvolvimento regional sustentável com inclusão produtiva quer dizer nós temos uma preocupação aqui com o produtor rural com pequeno médio grande produtores como nós podemos fazer o crescimento da agricultura de forma regional e nacional desenvolvendo de forma sustentável e para isso temos uma série de metas depois eu darei alguns exemplos estamos enfrentando também a questões das mudanças climáticas e o impacto dessas mudanças climáticas na agropecuária essa é uma preocupação que o mundo tem mas o Brasil sempre teve nós temos hoje a matriz energética mais limpa do planeta nós temos o etanol o biodiesel a cogeração de energia que são a frente sustentável de produção de energia coisa que destaca o Brasil consideravelmente também estamos preocupados em trazer para a nossa agricultura novas tecnologias de automação de processos de agricultura de precisão de agricultura digital que são iniciativas sem dúvida nenhuma extremamente importantes e na fronteira do conhecimento na fronteira do desenvolvimento industrial hoje a tecnologia do celular a tecnologia de informação ela está fazendo parte de praticamente todas as frentes industriais as frentes de produção que o país tem tanto aqui como no mundo então temos também preocupação e metas agressivas para essas questões temos também racionalização do uso de recursos genéticos e da diversificação de fontes de matérias-primas para a agricultura além claro como eu já havia mencionado da excelência na gestão e na governança então quando a gente olha essas questões de transformação digital sustentabilidade da agricultura a Embrapa anteriormente dava essas orientações estratégicas mas nós não tínhamos ainda definido metas específicas para atacarmos e essa é a grande novidade dentro desse rol de objetivos estratégicos é que nós vinculamos metas para até entre 2025 e 2030 ou seja nos próximos 10 anos entregas que nós faremos à sociedade eu vou dar alguns exemplos ao buscarmos num objetivo estratégico desenvolver tecnologias e conhecimentos que contribuam para a bioeconomia por meio da utilização de recursos de base biológica para a geração como eu tinha dito antes de bioprodutos bioinsumos e energias renováveis nós temos por exemplo uma meta de até 2025 viabilizar a incorporação pelo setor produtivo de 5 soluções tecnológicas alternativas a produtos de base não renovável aqui se incluem desenvolvimento de matérias primas para a produção de novos combustíveis renováveis buscar hoje nós somos totalmente dependentes de insumos importados como por exemplo para a saúde humana nós dependemos de antibióticos para controle de pragas e doenças na agricultura nós importamos moléculas que são produzidas em outros países então com essas metas nós buscamos tentar desenvolver soluções nossas soluções nacionais que possam substituir essas que vem de origem fóssil muitas vezes a partir do refiro do petróleo e de outras matérias primas não renováveis é que se obtém moléculas que são usadas no controle de pragas nós estamos querendo buscar nos recursos genéticos que nós temos disponíveis no país que é a maior base de recursos genéticos do planeta ou diria uma das maiores e a partir dela obtemos essas moléculas obtemos esses produtos que serão não só oriundos da nossa biodiversidade mas também produzidos pela nossa ciência e isso vai nos trazer independência tecnológica por exemplo a gente está conversando com o Guy Capteville é assim que se pronuncia? Gui de Capteville é um nome de origem francesa mas sou brasileiro brasileiro e muito orgulho com muito orgulho Gui é o seguinte eu queria que você falasse como é essa interface de você com o produtor e o governo porque você está falando para a gente desse plano diretor me parece então esse plano depois você explica para a gente quanto tempo ele vai vigorar cada plano desse que está trazendo as novidades das metas mas assim o agricultor que nos ouve ou o pecuarista sendo pequeno ou grande ele contacta direto a Embrapa ou sempre o diálogo de vocês é sempre com o poder público? Não, não essa é um grande diferencial uma grande mudança que a Embrapa implementou nós estamos agora focados em ter diálogo direto com o produtor rural com o demandante das tecnologias para a agricultura existem várias formas de se fazer isso mas um produtor rural que tenha um problema a ser resolvido que ele tenha alguma dificuldade técnica que precise ser solucionada ele pode entrar em contato diretamente com a Embrapa e ele será encaminhado para aquela unidade de pesquisa que tenha capacidade de resolver esse problema e hoje a Embrapa tem diferentes mecanismos para poder relacionarmos com o setor produtivo é claro que nós temos toda uma relação com o governo com a relação com os ministérios principalmente o Ministério da Agricultura no qual nós somos uma subsidiária mas nós temos hoje um canal aberto com os produtores então quando nós montamos a nossa programação nós fazemos consultas a eles através de questionários através de telefonemas através de reuniões presenciais e com isso nós estabelecemos mecanismos para que esses produtores sejam eles pequenos médios ou grandes incluindo a agricultura familiar eles podem entrar em contato com a Embrapa e nós desenvolvemos mecanismos de fazermos a pesquisa que interessa a esse demandante em diferentes formatos a Embrapa hoje ela tem um modelo de gestão da sua programação que incluem o que nós chamamos de projetos de inovação aberta nós temos aqui um nome interno de projetos tipo 3 e são projetos que a gente estabelece com o setor produtivo diretamente como é que isso funciona essa lógica foi adotada com base no que foi a estrutura da chamada Embrapi Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial essa Embrapi ela desenvolveu um modelo de financiamento de pesquisa que nós acabamos adotando e como é que ele funciona nós a Embrapa nós estabelecemos a parceria com um demandante que por exemplo se for um agricultor familiar 100% do financiamento dessa pesquisa vai ser feita pela Embrapa o agricultor vai vir nós chamamos isso de inovação social nós trazemos esse produtor conversamos com ele identificamos o problema que ele tem e começamos então a desenvolver todo um planejamento de pesquisa desenvolvimento e inovação para resolver esse problema mas isso também se aplica a produtores de pequeno médio e grande porte quando se trata de produtores de grande e médio porte como nós funcionamos é da seguinte forma a Embrapa entra com um terço dos recursos financeiros com um terço de recursos econômicos mas não financeiros que seria a equipe da Embrapa os pesquisadores os analistas a equipe técnica mais a infraestrutura que a Embrapa possui e esse parceiro entraria com no mínimo um terço desse valor o que que diferencia isso? primeiro a solução específica que aquele demandante tem vai ser solucionada para ele segundo ele vai ser o cliente preferencial de exploração dessa tecnologia que foi desenvolvida e ele vai poder levar essa tecnologia para o campo ele vai poder licenciar essa tecnologia para um terceiro para levá-la para o mercado o objetivo da Embrapa como instituição pública 100% financiada pelo Estado 100% financiada pelos impostos pagos pela sociedade nós não temos fins lucrativos mas nós temos o objetivo de entregas que sejam pragmáticas robustas para a sociedade brasileira e a gente claro tem que fazer isso através do setor produtivo é claro que a relação com os industriais com os agroindustriais com os produtores ela é fundamental porque são eles que vão adotar essas tecnologias então esse modelo barateia o custo de investimento que uma empresa precisaria fazer para se desenvolver uma solução científica porque a Embrapa entra com parte desse trabalho e a coisa mais interessante aqui é que esse trabalho acaba sendo totalmente focado então o que sair desse trabalho com certeza terá alcance em mercado porque nós já teríamos um adotador principal que é esse parceiro e ele muito provavelmente levaria isso para o mercado trazendo ganhos tanto para a Embrapa quanto para esse produtor e para a sociedade em consequência em outro momento nós conversamos aqui com o presidente da Embrapa o Celso Moretti ele falava justamente que você também falou no início da entrevista do quanto o agronegócio no Brasil ajudou o PIB e ajudou o crescimento econômico nesse momento de pandemia a gente sabe que aqui o estado de São Paulo é um dos grandes estados dessa área de agronegócio só vê o nosso interior paulista como é efetivamente para os estados e para esse pós-pandemia a gente tem sempre falado no pós-pandemia né Gui do que fica e o quanto então esse novo modelo esse novo plano diretor da Embrapa o quanto os estados e a própria população será beneficiada nessa questão de giro econômico é sem dúvida nenhuma esse momento é um momento crítico que nós estamos vivendo globalmente todos estão percebendo isso o Brasil tem reagido de forma bastante eficiente nós passamos em um período difícil mas estamos retomando retornando o que esse plano diretor pode ajudar nesse sentido vou dar em várias dessas frentes mas vou dar um exemplo hoje com essa situação que nós estamos vivendo que estamos aí ninguém mais aperta a mão ou dá um abraço pelo menos enquanto nos surgir essa vacina nós todos estamos aí com essa preocupação nós estamos então que buscar o que nós chamamos hoje de tecnologias low touch ou no touch ou seja tecnologias que a gente usa a tecnologia da informação para poder fazer trazer soluções vou dar algum exemplo imagina um produtor que tem um rebanho e ele precisa tratar desse rebanho ele precisa de volume de pessoas para poder tratar esse rebanho e acaba colocando em risco as pessoas que estão ali trabalhando vamos dizer um rebanho ou vamos dizer uma piação de aves uma piação de suínos etc quanto mais automatizada for essa produção usando tecnologias da informação menos risco de contato o produtor terá mas mais ganho de eficiência ele terá então se você precisa encher o coxo com alimento na hora certa ou trazer água fresca para o aviário enfim tudo isso pode já ser feito hoje com tecnologias que nós chamamos de no touch ou low touch de baixo contato ou sem contato essas tecnologias vão avançar cada vez mais hoje nós já temos tratores que não precisam nem de piloto eles vão fazendo a colheita ele é todo programado para fazer isso ele vai e só vai ter um acompanhamento periódico por uma pessoa quer dizer eu não estou aqui falando que nós vamos perder empregos com isso não nós só vamos passar a qualificar os profissionais que vão atuar nessas novas frentes tecnológicas mas isso vai trazer muita eficiência e redução de custos para o produtor e isso acaba revertendo em lucro para a produção agropecuária revertendo em lucro para o produtor para os diferentes níveis que a gente tem nós estamos conversando com o Gui Captevilli ele é diretor da Embrapa a Embrapa que tem esse papel importante na pesquisa da agricultura e da pecuária em todo o Brasil falando sobre esse plano diretor que salvo engano vai até 2030 você já confirma para a gente mas eu queria falar da importância desse plano diretor para a questão dos recursos públicos aqui no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP que tem o recurso como é que vocês amarram esse plano diretor para os recursos de pesquisa a grande coisa que nós estamos fazendo dentro da Embrapa é exatamente tornar a nossa programação o mais eficiente possível essa eficiência ela vai em todos os níveis inclusive o nível financeiro quando nós fazemos um plano diretor desse com metas específicas nós acabamos focando a nossa programação de pesquisa respondendo a sua primeira pergunta sim esse plano é para 10 anos mas um outro diferencial desse plano é que ele não é um plano estático à medida que metas forem sendo atingidas nós vamos inserir novas metas à medida que a gente perceber mudanças globais mudanças no país demandas diferenciadas do produtor nós também vamos ajustar o plano então esse plano ele é um plano flexível a ideia desse plano exatamente é ao fazermos foco na nossa programação nós estamos tornando essa programação mais eficiente em uso dos seus recursos financeiros e ao fazermos esse foco nós reduzimos a necessidade de recursos vindo da sociedade recursos vindo do governo nós estamos também com esse estilo de projetos que eu mencionei os projetos tipo 3 buscando recursos junto com o setor produtivo junto com o setor privado quer dizer a gente reduz a dependência do estado aumentando a nossa capacidade de atender a demandas que são reais que são necessárias e não fazendo pesquisas que somente para o avanço no conhecimento essa pesquisa do avanço no conhecimento ela continua mas o foco na nossa programação está permitindo com que a gente faça entregas assertivas e ao fazermos entregas assertivas isso significa que o dinheiro que é investido chega de fato na sociedade por conta desse exercício de foco que o nosso plano diretor permite que a gente faça muito bem pode falar um pouquinho mais das metas para a gente porque estava muito interessante você estava falando da questão da tecnologia que acho que permeia muito essa questão do plano diretor de vocês sim voltando aqui eu estava dando o exemplo no caso do aproveitamento agregação de valor produção de biomassas para é importante falar aqui uma das nossas bandeiras da bandeira da atual diretoria do presidente Celso Moretti é a bioeconomia aqui é importante separar a bioeconomia em duas frentes nós temos aquela bioeconomia tradicional que existe desde que o homem começou a produzir alimentos e negociar alimentos seja a base de troca lá nos idos iniciais mas também na base de comércio mas nós temos hoje uma bioeconomia que é uma bioeconomia mais moderna é o que nós chamamos de bioeconomia de renováveis a ideia é usar recursos renováveis para produzir insumos então para a gente poder fazer isso nós precisamos desenvolver novas matérias-primas não dá para pensar que nós vamos usar matérias-primas como a soja como o dendê para produzir isso porque essas são culturas alimentares usadas na produção de alimentos então nós estamos querendo desenvolver novas matérias-primas que não são necessariamente fontes alimentares mas são fontes de moléculas de materiais de fibras de energia que a gente pode explorar sem competir com a produção de alimentos então um exemplo seria isso dentro dessa lógica de desenvolver tecnologias para dentro do contexto da bioeconomia usar esses recursos de base biológica para bioprodutos nós temos então que produzir matérias-primas então viabilizar a disponibilização de algumas matérias-primas renováveis para uso nesse contexto da bioeconomia e com isso a gente abre novas frentes de produção agrícola novas frentes de produção industrial e sem competir com a produção de alimentos e a coisa mais importante para avançarmos nessas frentes é termos matérias-primas disponíveis então a gente tem que trabalhar isso agora ao trabalharmos as matérias-primas nós temos que trabalhar também o uso dela porque se ela não tem um uso definido e claro não vai ter ninguém querendo produzir então a gente abre um leque de perspectivas de novos processos produtivos muito legal é um ciclo e um desafio essa questão que é a última que você colocou eu queria agradecer muito a sua presença aqui no jornal da Rede Alespe atualizando aqui a gente sobre o plano diretor da Embrapa foi muito ilustrativo para a gente muito obrigado pela sua entrevista é um prazer obrigado a você Jeremias vamos em frente Júli com as principais notícias do dia e agora a gente vai a uma atualização o estado de São Paulo registrou ontem 39.700 917 óbitos e 1.125.936 casos confirmados do novo coronavírus entre o total de casos diagnosticados de covid-19 1.023.885 pessoas estão recuperadas e entre as taxas de ocupação dos leitos Jeremias na UTI são de 42,3% na Grande São Paulo e de 39,4% em todo o estado o número de pacientes internados é de 6.901 sendo 3.842 em enfermarias e 3.059 em unidade de terapia intensiva conforme dados do final da manhã de ontem atualmente os 645 municípios tem pelo menos uma pessoa infectada sendo 591 com 1 591 municípios com 1 ou mais óbitos os números ainda são altos e a experiência que vem de outros países preocupa o governador João Dória existe como todos estão acompanhando uma nova dinâmica da pandemia no mundo os Estados Unidos acabam de romper a barreira de 100 mil novos casos em um único dia foram 107 mil casos registrados ontem na América como comparação no pior momento em julho deste ano o Brasil teve 69 mil casos hoje o Brasil está com 17 mil casos por dia na média móvel de 7 dias a Europa como todos também estão acompanhando está lidando com uma segunda onda embora menos letal mas nem por isso menos intensa do que a primeira onda fortes medidas restritivas voltaram a ser adotados por vários países europeus notadamente Alemanha França Itália Espanha Portugal e Grã-Bretanha aqui em São Paulo estamos no dia de hoje com indicadores que nos remetem ao primeiro instante da pandemia entre março e abril aqui em São Paulo a pandemia está sob controle e graças ao Plano São Paulo temos reduzido o número de internações infecções e felizmente óbitos porém relatos recentes indicam que estão se intensificando casos de contaminação a partir de encontros sociais e é preciso alertar as pessoas que nós temos que ter cuidado as pessoas não sabiam onde haviam se contaminado agora sabem são almoços são almoços de família reuniões em casas de amigos visitas aparentes rodas de conhecidos palcão de bar calçadões de praia e algumas outras áreas onde as pessoas de forma descuidada têm se encontrado sem o uso de máscara e sem a higienização das suas mãos relaxar as regras de distanciamento e uso de máscaras promove e contribui para a contaminação e com isso distancia a nossa possibilidade de reduzir mais rapidamente o número de infectados de internações e também de mortes enquanto pede para a população continuar com os cuidados para reduzir o contágio do coronavírus o governo promete esforços para entregar o mais rápido possível a vacina e uma delas é a Coronavac que está em fase final de testes no Instituto Butan então o diretor do Instituto Dimas Cova se mostrou otimista com os últimos resultados nós temos já alguns dados que são muito animadores e esses dados indicam que a incidência de infecção na coorte já de mais de 9 mil voluntários vacinados ela é em torno de 2% e portanto aplicando essa regra nós teremos já em potência em potencialmente 180 pessoas dentro a coorte de vacinados com infecção ou em vias de adquirir a infecção e portanto isso indica que a população escolhida foi a população correta e portanto os dados de eficácia podem aparecer a qualquer momento com relação a matéria-prima sim chegando a matéria-prima a parte de produção do Butantan está pronta a parte de controle de qualidade já desenvolvida chegando a matéria-prima inicia-se a produção o Butantan tem uma capacidade de produzir um milhão de vacinas por dia especificamente dessa vacina e portanto rapidamente nós teremos aí o quantitativo de doses já previamente anunciado de 40 milhões de doses existe acompanhamento sim o estado de São Paulo tem um escritório em Xangai um escritório do Inverse São Paulo e o nosso representante tem acompanhado pessoalmente todas as atividades não só na Sinovac como também acompanhado toda a movimentação da burocracia chinesa estamos aguardando a autorização para exportação do Ministério do Comércio Exterior da China e esperamos que isso aconteça muito rapidamente na coletiva de imprensa o governador João Doria anunciou uma novidade para a área de segurança pública a compra de viaturas para os policiais aqui do estado de São Paulo tanto da polícia militar do estado de São Paulo a polícia civil também terá veículos blindados para garantir a segurança dos seus policiais e a melhoria na eficiência da pronta resposta nas ruas o governo concluiu a compra de 105 veículos são SUVs blindados para a polícia civil no investimento de 23 milhões estarão disponíveis para ações de policiamento a partir de março do ano que vem já a polícia militar 70 veículos blindados da PM já estarão em operação agora em dezembro já no início do próximo mês de dezembro os primeiros 70 veículos blindados da polícia militar do estado de São Paulo e asseguro também que a maioria expressiva de todas as compras de novos veículos para a polícia militar e para a polícia civil serão veículos blindados e todos eles testados previamente pela balística da polícia militar do estado de São Paulo e outro tema que foi abordado pelos integrantes da equipe de governo foi sobre a adesão de 400 novas escolas que vão funcionar a partir de fevereiro em regime integral o número nessa modalidade vai chegar a 1064 no estado o secretário estadual da educação Rocieli Soares deu os detalhes no Brasil ainda temos uma discussão sobre ter escolas de tempo integral e não apenas escolas que consigam dar acesso em lugares que avançaram muito na educação no mundo existe a escola que é em tempo integral de forma geral nós aqui estamos ainda avançando mas é importante que esse avanço se acelere que nós tenhamos cada vez mais esse olhar para que uma rede como a São Paulo ou que o Brasil avance então pode passar por favor falando da expansão acho que é importante lembrar os resultados desse ano do estado de São Paulo foram muito importantes foi o ano que nós mais crescemos no IDEB do ensino médio estamos na liderança dos anos finais e dos anos iniciais na rede pública também são resultados muito importantes que São Paulo alcançou e agora Júli vamos conferir os números do novo coronavírus em todo o Brasil são 161 mil mortes 179 171 mil 779 mortes confirmadas até as 8 horas dessa sexta-feira é o aponto é o que aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde e o balanço Jeremias indicou que foram 609 mortes nas últimas 24 horas 5 milhões 614 mil e 302 casos confirmados e olha só cerca de 90% dos voluntários brasileiros que participam dos testes da vacina de Oxford produzida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz já receberam o imunizante ou placebo o incremento de novas pessoas vacinadas foi de cerca de 80% no último mês ao todo 10 mil brasileiros participam dos estudos e segundo a Unifesp que coordena a pesquisa no país o trabalho transcorreu até o momento sem qualquer tipo de evento adverso grave a previsão é que os resultados preliminares da fase 3 que avalia eficácia e a segurança do produto estejam disponíveis já em dezembro caso tudo corra bem e o fármaco seja aprovado pela Anvisa a vacinação no Brasil pode começar no primeiro trimestre de 2021 importante isso hein Júlia boa notícia como a gente falava falamos de vacina um pouquinho mais cedo e é isso as pessoas estão todos nós estamos preocupados querendo saber quando começa a vacinação aqui no Brasil e aqui na Rede Alespe você vai sempre se atualizando sobre isso porque a gente traz aqui para você sempre em primeira mão vamos conferir agora o destaque que marcou este primeiro bloco do jornal da Rede Alespe líderes representantes dos bairros de Santana e Santa Olímpia de Piracicaba agradeceram ao deputado Roberto Moraes do Cidadania ao prefeito e ao secretário municipal de trânsito e transportes de Piracicaba pela conquista do asfalto da vicinal de acesso aos bairros Jeremias pois é a concessionária eixo responsável pela duplicação da rodovia Hermínio Petrim SP 308 atendeu ao pedido do grupo liderado pelo parlamentar Jornal da Rede Alespe informando tudo sobre o Legislativo paulista vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais informação para você não saia daí você acompanha Jornal da Rede Alespe 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 Obrigado.